Faço um vídeo, três da madrugada Um boy de chapelão dentro da caminhonete prata Claro que era você, não, você não tava em casa Pausei o vídeo, dei zoom na placa E aí, por que tá me cobrando? Se foi você quem disse que nós não tá namorando É uma nota surtando, a nossa diferença tá gritando Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo, é golpe, atrás de golpe, e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo, e no final das contas só se fode quem se ilude Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo, é golpe, atrás de golpe, e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo, e no final das contas só se fode quem se ilude Eu queria love, love, eu queria 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 love, eu Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo É golpe atrás de golpe e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo E no final das contas só se fode que se ilude Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo É golpe atrás de golpe e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo E no final das contas só se fode que se ilude Eu queria a lô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Mesa cheia de Udipá E o frisão tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de Udipá E o frisão tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha atrás de alguma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha atrás de alguma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga Sem briga Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não me liga Mesa cheia de Udipá E o frisão tá cheio de licor E o frisão tá cheio de licor Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de Udipá E o frisão tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha atrás de alguma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha atrás de alguma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não liga Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não liga Baby